O projeto foi idealizado pelo IFRN, Campos Natal Central. Traz consigo duas parcerias, uma com o pessoal do Grupo Duarte, que é uma empresa recicladora de material oriundo de canteiros de obras, e com o pessoal da TCPAV, que é uma construtora local que executa obras de pavimentação aqui no estado. O projeto se deu a partir de um estudo preliminado do resíduo gerado nos canteiros de obras da Grande Natal, em que nós fizemos ensaios de caracterização em laboratório. Com o de vista ambiental, eu diria que nós temos dois benefícios. O primeiro é que nós estamos propondo uma destinação adequada para os resíduos oriundos das obras de construção civil como um todo. No segundo momento, um outro benefício ambiental é que a gente acaba por gerar uma economia dos materiais naturais, que a gente sabe que areia, que abrita na concepção natural são bens finitos. Então nós temos esses dois ganhos do ponto de vista ambiental. Esse trabalho que está sendo executado por ENE e por seus alunos, ele faz com que você dê um destino mais nobre a esse resíduo que é produzido. Então isso é importantíssimo. O curso de estradas é um curso que, historicamente, na instituição, mais particularmente nos últimos anos, tem mostrado o seu valor. Tanto é que nos últimos concursos do Exército Brasileiro, que tem vagas destinadas ao curso de estradas, a metade das vagas que são absorvidas pelo Brasil são dos alunos de FRN. Então isso mostra o potencial que nossos alunos têm e o potencial que esse curso tem de mostrar à sociedade novas alternativas. E a gente fica muito satisfeito com essa participação do IEF, que é um órgão de peso dos estudantes, que vai ser os nossos futuros engenheiros de estradas, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, com a aprovação do uso do material reciclado. Em contrapartida, a gente não está usando os materiais naturais que tem, né? Então é de grande importância esse uso do material reciclado nas obras. Abracei de imediato essa ideia. É um apelo ecológico muito grande, sem contar uma economia que nós teremos com o curso final dessa massa asfáltica. Como a escola e o IFRN só tem a parte de laboratório, era necessário ter uma empresa que fizesse a aplicação em campo, onde os custos são bem maiores devido aos equipamentos necessários para aplicação, além da fabricação dessa massa asfáltica. O professor Enio, junto com os alunos, dimensionaram um traço, levaram esse traço para a nossa usina, e nós usinamos esse material e viemos aplicar nessa obra aqui da Prefeitura, na Zona Norte, no bairro de Brasil Novo. O resultado tem sido satisfatório. O que a gente vê, percebe a qualidade do curso, o que os professores nos orientam, a gente se sente preparado para fazer um concurso nessa área, e é o que eu quero seguir. É bem gratificante você poder fazer parte de um projeto como esse, do IFRN, e você atuar na área que você gosta, nesse projeto que pode trazer avanços, tanto ambientais como tecnológicos, na área de construção civil. Zona Norte do curso.